Música Palavra de vida eterna Evangelho de São Marcos capítulo 9 versículos 2 a 10 Naquele tempo Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar a parte sobre uma alta montanha E transfigurou-se diante deles Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus Mestre, é bom ficarmos aqui Vamos fazer três tendas Uma para Ti, outra para Moisés e outra para Elias Pedro não sabia o que dizer Pois estavam todos com muito medo Então desceu uma nuvem e os encobriu com a sua sombra E da nuvem saiu uma voz Este é o meu filho amado Escutai o que ele diz E de repente olhando em volta não viram mais ninguém A não ser somente Jesus com eles Ao descerem da montanha Jesus ordenou que não contasse a ninguém o que tinham visto Até que o filho do homem tivesse ressuscitado dos mortos Eles observaram esta ordem Mas comentavam entre si O que queria dizer ressuscitar dos mortos Caríssimo irmão, caríssima irmã Estamos no segundo domingo da quaresma No domingo anterior Nós fizemos um estágio no deserto com Jesus Com ele conhecemos mais a nossa natureza Descobrimos que somos sim sujeitos à tentação Às dificuldades E que precisamos vencê-las E nós as vencemos quando somos fiéis à palavra de Deus E a igreja quer dizer-nos com este domingo Que se nós vivermos a graça recebida E nós a recebemos porque fomos batizados Nós também seremos transfigurados com Cristo Ainda que existam situações desafiadoras Desafiadoras, tentações Em nós algo que não aconteceu com Jesus é claro Em nós podem existir quedas Em Jesus não porque ele é Deus E assim quando nós vencemos, lutamos Nós caminhamos nessa estrada da transfiguração Os discípulos de Jesus tiveram dificuldades Para entender o que era a ressurreição dos mortos Muitas vezes nós também não entendemos Que sendo batizados somos mergulhados na morte de Cristo Para ressuscitar com ele E a vida nova nos é dada por Deus Na graça do batismo A graça de sair continuamente Do pecado para a graça Da tristeza para a alegria Das trevas para a luz É palavra de vida eterna E assim ficou tudo Eu já vi Que é nosso Settings